Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em Sabagaça do canal. Hoje eu estou aqui em Savannah, Georgia, vim visitar meus primos, ela não quer que eu mostre a cara dela, então deixa eu virar a câmera aqui. Ela não está sem maquiagem, você sabe como é que a mulher é, né? Então é, mas... aqui a gente fala tudo. É, mas é, estou aqui, vim visitar eles, vim passear, vim ver que Savannah, Georgia aqui é bonita, para danar. Levar essa bonequinha aqui para passear. O primeiro passeio com família. E é isso aí, esse é o vídeo de hoje. E gente, a gente vem lá da Flórida para visitar o lugar, o lugar está chovendo, mas não tem problema não, a gente vai se molhar assim mesmo, pete-a-çúcar não, doido. E aí E aí Agora com uma coisa fofa dessa aqui do lado, não vai ter jeito, todo vídeo vai ser sobre ela, né? Ela vai ser o foco principal do vídeo, porque meu Deus do céu... Vocês estão prontos? Demais, ó. Tá chegando. Pra andar de... Levar menino pra passear, menino chorando de noite, vai ser uma beleza. Essa aventura boa. Menino cagando, vomitando, vai ser um menino, menina mija pra assim, mija não sei ainda, vai ser uma beleza. Mas não tem como mais, o canal já não vai ser mais meu, não vai ser do Paçoca, o canal agora vai ser da Thalinha, doido. Aí você tá ali a bagaça agora, tem que mudar o nome. A menina aprender a falar, quem vai aprender a falar, papai, mamãe? Não, ela vai aprender a falar, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nessa bagaça desse canal. Tô parando aqui pra comer um rango americano, isso aqui é um frango frito, dentro do frango aqui. E essa aqui é uma batata frita muito louca. E a Karen pegou aí um peixe frito com batata. Batata. A Ju pegou a mesma coisa que eu peguei. A Deise pegou batata frita com o mesmo negócio com frango frito. E quanto tempo tem que você ver se você mudou do Brasil? Tem um ano e pouco, aí ela não tá acostumada a comer assim, arroz e feijão. Gosto de arroz, feijão, tá? Esses rango de gringo não é pra ela, não. Esses negocinhos de ficar beliscando e comer, né? Qualquer um prato de arroz e feijão. Rosto, feijão, parada. Comigo mesmo. Não é? Ainda bem que esses barbecue sós molho doce aí. Não, não, não. Não é pra você não. E outra coisa que eu tô fazendo também, tô bebendo água. E cortei refrigerante. Inclusive até essas comidas com muita fritura. Muito arroz, muito turbohidrato. Essa batata. Eu comei só o frango com a batata, peguei uma só e experimentei. Mas eu tô sentindo muita falta de tomar refrigerante, tomar meus negócios. Eu como muita besteira, eu tive que cortar. Tudo, porque tava ficando feio o negócio pro meu lado. Ficou reclamando lá da comida dos americanos, do frango feito a batata feito, mas aqui os doces aqui, ela tá feliz, tá rindo de orelha a orelha, ó. É terrível. O cara aqui é viciado em doce, tá no começo de dieta e o pessoal me traz pra loja de doce daí. Ele tá comendo, ó. Ele tá todo mundo comendo doce, ó. Ele tá mastigando, tá? Tá mastigando. E o bobão aqui, como é que tá? Tá só olhando, tá só olhando. Ainda bem que doce não dá muito cheiro, porque senão tá rascado. Se embora, todo mundo já comi os doces deles. Eu no caminho pra cá, eu trouxe esse bagulhinho aqui, tá ligado? Vem três, eu comi dois, agora eu vou comer meu doce também. Hã? Doce sem doce. Ah, colé doido. Eu tinha feito o vídeo ontem, eu fui editar hoje e eu esqueci de encerrar o vídeo. Galera, quer falar tchau aí pra galera na internet aí? Valeu. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, até a próxima, valeu, tchau. Tchau, tchau.